Fui eu quem Uma tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecido Fui eu Fui eu quem noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu Fui eu quem primavera só não viu as flores E o sol Nas manhãs de setembro Eu quero sair Fui eu quem se fechou no mundo Eu quero ir embora E fui esquecido Fui eu Fui eu Fui eu E o sol Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero ir embora